Eu odeio o seu sujeito, o seu jeito de falar Eu odeio quando você me olha na amizade pra pensar Eu odeio quando você me ama para conversar Eu odeio quando você vem, eu tenho mais ainda de terceira Pronto, acabou Só um gostinho da música nova Ficou ótimo Obrigada